Glória a Deus por estar aqui nesta noite e recebendo o que nós acabamos de receber de Deus aqui Quantos receberam de Deus? Diga amém Pai, quebranta os corações nesta noite Para que possa agradecer a Ti, Senhor, antes mesmo do milagre chegar Uma lição que aprendemos aqui nesta noite Vamos agradecer ao Senhor antes mesmo que o milagre venha em nossa vida Eu creio que hoje está chegando Hoje o milagre está chegando na tua vida, amém? Então vamos ao Senhor Oh, aleluia Está sem voz já, mas Glória a Deus Quebranta-me, Senhor, nessas mãos Damos o coração com a voz da vida, como acabamos de chegar Oh, aleluia Oh, aleluia Cria em mim o coração transformado Pra ofertar em teu altar Adoração E falar do teu amor E viver pro teu louvor Purifica minha alma e Atende o meu clamor Ajuda-me, ó meu Senhor Quebranta-me Pra o teu louvor Ajuda-me, ó meu Senhor Quebranta-me, ó meu Senhor Eu não tenho outro bem Além de ti Ó meu Senhor Aleluia Aleluia Ajuda-me, ó meu Senhor Ajuda-me, ó meu Senhor Quebranta-me Pra o Teu louvor Ajuda-me Pega as mãos para o céu, diga o Senhor Quebranta-me Pra o Teu louvor, Senhor Quebranta-me Pra o Teu louvor Eu não tenho outro bem além de Ti Amém, Senhor Ajuda-me Pega as mãos para o Teu louvor Não quero ser mais a mesma pessoa Eu quero ser quebrantado para o Teu louvor Pra ofertar a Ti Te agradecer A ser mais grato a Ti, Senhor Pega as mãos para o Teu louvor Eu não tenho outro bem além de Ti Pega as mãos para o Teu louvor Quebranta-me Pega as mãos para o Teu louvor Quebranta-me 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 Pega as mãos para o Teu louvor Pega as mãos para o Teu louvor Eu não tenho outro bem Teu povo não tem outro bem além de Ti Pega as mãos para o Teu louvor 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 E cheio Para o Teu louvor Para o Teu louvor Mais humilhado e cheio de amor, não pensar só em mim, pensar nas outras pessoas, pensar em quem está ao meu redor, precisando mais do que eu. Eu repartir o peixe, repartir o pão, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, ajuda-me, oh meu Senhor. Quebranta-me, é o Teu louvor, oh aleluia, ajuda-me. Aleluia. 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 Obrigada.